no vídeo de hoje contaremos a história de omaira de 13 anos que ficou conhecida por a menina que ninguém podia resgatar mas antes já se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais curiosidades omaira sanchez garzón vivia com seus pais álvaro henrique e maria aleida e seu irmão álvaro henrique nos arredores de santander na colômbia em uma noite de novembro de 1985 omaira e sua família estavam acordados preocupados com a chuva de cinzas da erupção do vulcão nevado del ruiz quando ouviram o som de uma avalanche se aproximando depois que ele atingiu sua casa omaira ficou presa sob o concreto e restos da residência e não conseguia se libertar quando as equipes de resgate tentaram ajudá-la eles perceberam que suas pernas estavam presas sob o teto de sua casa a menina permaneceu presa sob os escombros por três dias e durante este tempo ela concedeu entrevista pediu comida e bebeu refrigerante em alguns momentos ela chorou assustada e orou as equipes de resgate tentaram retirá-la mas o concreto que cobria o teto da casa de omaira prensaram suas pernas tornando o resgate impossível o resgate dela seria desumano pois teriam que cortar as suas pernas na terceira noite omaira percebeu que sua vida estava perto do fim seus olhos ficaram avermelhados seu rosto inchou e sua mão ficou mais clara foi aí que ela pediu para que todos a deixassem para que pudesse descansar a coragem de omaira ficou gravada pelo fotógrafo frank fornier que veio a ganhar o prêmio wordpress foto of the year daquele ano além dela seu pai também faleceu a mãe da menina e irmão sobreviveram e declarou profunda tristeza pela perda e aí o que você achou dessa história comente aí não se esqueça de compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo